o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse chapéu já está disponível agora com mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa mas primeiro vocês vão vir e vão tá entrando nesse grupo aqui beleza entra no grupo aí para você tá ganhando um boost lá no jogo beleza agora vai voltar aqui para o jogo nós vai estar entrando no jogo beleza então galera nós tá aqui no jogo mas primeiro eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera para pegar o item aqui é com ponto como ganhar ponto você ganha ponto clicando aqui ó essas bolinhas são os pontos pontos aparece aqui embaixo ó tá vendo lá e ficando por meia hora você ganha 10k de ponto galera você pode sair e voltar para o jogo o tempo para onde você saiu ali eu saí aqui para ver não resete o tempo lá então se você ficar aqui 10 minutos 20 sair depois quando você voltar vai estar os 10 ali beleza olha aqui toda hora para essas bolinhas você vai clicando você vai tá ganhando ponto também é dessa forma na galera que você vai tá ganhando ponto tem uma roleta aqui galera mas para ganhar gira que eu não sei como que é vamos ver aqui tem um giro aqui grátis e não tem nada específico e como que ganha giros aqui galera deve ser passando o tempo aí eu ver é passando o tempo aqui se daria apareceu agora que não vai tá aparecendo porque é cada um minuto então você ganha um giro galera é isso então que deu para entender ali deve ser isso tem um tempo ali agora e aqui tem umas quest eu ver não tá disponível ainda tem que esperar aqui vai aparecer uma quest que para nós tá fazendo para tá ganhando pontos também é só aguardar o tempo aqui e vai estar aparecendo eles ver que toda hora aparece bolinha que é só clicar nas bolinhas que vocês ganham bastante ponto e vocês ficar aqui no jogo aqui dá para ganhar bastante ponto clicando lá tá vendo já tô com dois mil e poucos pontos galera para pegar o item é aqui beleza você vai precisar de 300k de ponto junto aos 300k de ponto aqui é só clicar aqui e tá comprando o item beleza aí ó ele não tá disponível aqui porque eu não tenho ponto galera mas quando tiver você vai clicar aqui ó e vai conseguir bloquear vai chegar outros itens aqui também galera então recomendo você que você está formando bastante ponto aí que vai vir novos itens aqui nesse mapa beleza galera então é isso vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse vai demorar um pouco né galera porque é bastante ponto vocês vê que eles não facilitam ele vai deixar você catar o item aqui entre aqui fica 10 minutos 20 minutos você sabe que é bem demorado para tá pegando tá vendo agora apareceu aqui o item ela não tava aparecendo agora apareceu aqui beleza aí você vai clicar aqui e vai tá comprando aqui aparece para mim que eu não tenho um ponto suficiente então não vou conseguir comprar beleza então é isso galera vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau